Vai pegar a parte de vocês Mais um pouquinho, mais um pouquinho e pega Muito obrigado senhor Muito obrigado senhor Maior, não falei? É maior ainda piada? Meu Deus do céu Oh, olha o meu bichão mesmo Lá pra trás Eu falei, tá muito quieto Vamos lá Um pouco Ciudadão flashes Do céu Não tem Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual que é? Falta aula, né? Então, mas... Falta aula... É o cursinho, né? A cursinha básica. Eu falei, não vá pro barpia. Vamos lá. Já deu, cara? Já deu? Já deu, filho? Já deu, cara. 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 Agora eu achei o cardume deles aqui. Já deu, cara. Já deu, cara. Já deu, cara. Já deu, cara. E aí, rapaz... Pera aí, Diego. Subi. Vai escapar, Lu? Não, vai nada. Rapaz, tu vai te matar. Vamos colocar esse agora. Vendo aquele verde? Então muda lá que eu já seguro. Tá livre o anzol. Segure aí pra mim, Jesse. Viu, não quer que eu abra aquele lá? Já que eu alcancei. Deixa o negócio lá aqui. Fala galera, beleza? A loja que é o bicho agora também é show de pesca. Estamos aí com o nosso amigo Decona na Tiba de Pesca. Mostra pra eles a nossa loja aí, Pedro. É isso aí, pescadores e pescadoras aqui da região de Ponta Grossa. Estamos aqui na Tiba de Pesca, uma loja completa que vai atender a toda a variedade da sua pescaria. Com iscas artificiais, naturais, massas, componentes, parte de camping, varas, molinetes, carretilhas e sem esquecer, obviamente, do pescador de caiaque. Pronta a entrega de muitos caiaques em várias cores. essa aqui realmente é um show de pesca. O que parece, amor, é que ela vê a claridade dela no tempo. Tá bom, gente. Estão muito lento. Tá bom, gente. Enrosquei na linha da carpa. Está saindo? Está saindo? Está saindo da segunda aí, do meio do rio. É boa! Está saindo da segunda aí. 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 Está saindo da segunda. Está saindo da segunda. Olha o meu rosto que escapou! Ela tem que subir para o seu tamanho dela. Olha lá o tamanho, ptá. Eita oiga. Mais uma por dia. Olha, ptá. É da mesma, Diego? Aí, Tio. Tá garantindo a janta, moço? Ainda não. Olha só a tarareira, tu. Vai naquela outra pedra ali, Diego. Ela vai pegar a parte de você. Mais um pouquinho, mais um pouquinho e pega. Obrigado, senhor. Cuidado, senhor. Maior, não falei? É maior ainda, ptá. Meu Deus do céu. Olha o bichão mesmo. Eu falei, tá muito quieta. E agora vai colocar onde, sim? Tem aquele saco lá, já. Será que é colocar, não? Levar para o carro? Se quiser, mas... Se não tem limpa. Tá só. Ajude lá, já. Tá meu aí, ptô. Jotamar Montagens em geral. Estrutura metálica, silos, elevadores, passarelas, secadores, estrutura em geral. Jotamar Montagens. O site está na descrição do vídeo. www.jotamarmontagem.com.br O site está no local. Tchau, gente. Capítulo 1